A gente está no meio, só estou, é de ficar com mais, pode ter se matado, pode ter se matado, pode ter se matado, pode ter se matado. Você não se preocupa com essa diferença de altura, diferença de peso em relação a sua adversária, a outra? Você não ter medo de acabar machucando a sua oponente, algo assim? Mas eu estou ali para machucar ela mesmo, né? Eu estou ali para não coxar ela, no suporte, não estou ali para fazer carinho nela, carinho faz a mãe dela, eu não estou ali para fazer carinho nela, não. Não, 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 não. Eu não tenho nada de ser que ela, eu só quero. Eu quero que ela, então, eu quero que ela, se ela, se ela quer queira. Então, se ela quer queira, se ela quer queira, se ela quer queira, não é? Eu acho que ela quer queira a mãe dela, não é? Eu acho que ela quer queira, não é? Eu acho que ela quer queira, sim, sei lá. Não, apenas ele... Não, não é. Mas, não há ela a irmã. Eu acho que não, eu acho que é uma situação da conta do Vandalei Silva, que foi como outposte, eu acho que tiver que tentar fazer o que fazer essa história. Mas, eu acho que... Quis isso? É, ou seja, semmatura não poderei ver. Ir, sim, você não pode vir ao Japão, porque, ainda, dos perimentos do ocidente que ele teve, automobilístico, de meses atrás... você tem se mantido em contato com ele freqüentemente sim na verdade eu não sabe que eu não estou aqui hoje por causa do ano eu participei de um programa de televisão do lado dele e não foi no Brasil e ele falou de mim aqui para Sakakibara e eu considero ele um padrinho para mim assim o Vanderlei é uma pessoa que ele tem uma garra um espírito de guerra que acho que poucos lutadores tem assim eu mantive em contato com ele e perguntei se ele estava bem porque é uma perda para o Ryzen e para o GP não ter ele e essa luta do Mirko contra ele era uma coisa que eu queria muito ver mas eu estava mantendo o meu treinamento, estava focado no meu treinamento lógico que perguntei para ele se estava tudo bem e é uma pena mas o Vanderlei ele é um ídolo e eu acho que se ele se recuperando se ele voltar a lutar assim vai ser um presente para a gente porque ele é um show assim eu acho que o que aconteceu foi mesmo por causa do acidente eu não acho que ele tenha sido um covarde de não estar aqui às vezes a gente tem que prezar a nossa saúde então assim são quatro vezes que eu estou lutando esse ano eu não tive férias eu estou me sentindo cansado assim as minhas lutas acabaram no primeiro round mas não é a luta que cansa a gente é o treinamento então às vezes a gente tem que poupar a saúde da gente e se ele achou e se os médicos dele acharam que ele não estava capacitado a lutar ele não tem que lutar porque a gente tem que entrar num ringue saudável a gente tem que entrar num ringue bem então assim a saúde do atleta tem que ser em primeiro lugar então isso está sendo perdido então assim eu acho que o Saka Kibara foi ao Brasil foi falar com os médicos e ver o que aconteceu e eu só espero que o Bandarley se recupere que ele volte a dar esse show que ele deu no Japão que ele é um grande guerreiro e só tenho que agradecer ao Bandarley eu acho que ele tivesse dû voltar entãoす que ele continua pra mim não é que elezione que ele tinha sem uns médicos eu sou e meio que sou eu estou em eu dispário e um eu vou agradecer eu Eu estou aqui e não estou. Eu não estou esquecendo de fazer isso. Eu também estou fazendo esse jogo. Eu estou fazendo o treino e treinamento. Eu sempre estou contando sobre ele. Ele está no condição. E agora, ele não é capaz de fazer isso. Eu também estou felizmente. Eu acho que a gente tem um equipe de futebol, mas eu gostei de ter uma equipe de futebol. Mas eu acho que é uma equipe de futebol, mas eu acho que é muito importante. Mas eu acho que ele é um equipe de futebol, então eu vou fazer o equipe de futebol. Se ele é um equipe de futebol, ele é um equipe de futebol que tenha sido necessário, Então, ele vai ter a sua opinião e enviando esse jogo para o próximo ano, para o próximo ano de 100% de volta para o melhorar. Ele vai estar aqui sem nada, mas eu tenho que ter a sua opinião. Então, eu tenho que ter a sua opinião. e eu quero que a gente se concentre e eu quero que o Brasil tenha que fazer e eu quero que a gente tenha que se inscreva no canal Aproveito a oportunidade, vou perguntar em português Tentar ser rápido porque eu quero fazer duas perguntas importantes para vocês duas Dia 24 de setembro Eu acredito que foi uma data muito especial tanto para a Ciborg como para a Gabi, a Ciborg lutou na UFC Brasília fez aquela apresentação maravilhosa a gente sabe tudo o que ocorre por trás as pessoas só olham, às vezes a luta e não sabem tudo o que aconteceu por trás o quanto a Ciborg se entregou e eu tenho certeza que para a Gabi a Ciborg é uma motivação eu queria começar pela Gabi para você como é que é ter a Ciborg hoje no seu corner ali junto com você e passando toda essa experiência, tudo isso principalmente nessa parte de perda de peso a gente sabe que você é um atleta forte, grande a gente sabe que isso faz a diferença, às vezes, no treinamento então, para você emocionalmente e tecnicamente, fisicamente como é que é isso? Eu faço a pergunta e a resposta depois, tudo junto Eu acho que dia 31 eu estou realizando um sonho de ter a Ciborg do meu lado antes de eu pensar em MMA na minha vida quando me perguntavam quem é a melhor lutadora do mundo eu falava a Ciborg e aí eu tive a oportunidade de conhecer a Ciborg nos Estados Unidos e... assim, eu sou uma pessoa religiosa, independente da religião de cada um eu acho que foi uma união que aconteceu em momentos que... que Deus nos ligou porque eu sou muito forte em alguns aspectos e ela é forte em outros aspectos então, assim, eu treinar do lado dela me fez não desistir porque... na luta do dia 24 de setembro eu estava no vestiário e eu fazia a primeira luta do Ryzen e os meninos estavam olhando a luta e eu falava, e aí, como foi? E aí, como foi? aí, nocauteou, e aí, uaaaaii e aí, já aquela adrenalina, e aí me concentra pra minha luta e aí, depois da minha luta que eu ganhei, a primeira pessoa que eu chamei no FaceTime foi ela a gente falou chorou a gente chorou porque... assim... eu sempre achei que eu treinei muito assim, eu acho que eu sou uma pessoa... eu achava que eu treinava muito e aí, a gente vai vendo como a gente vai aprendendo na vida, né? porque ela treina muito assim... a pessoa acordar no frio 5 horas da manhã pra correr assim, eu acho uma coisa fora do comum então, assim, ela acorda todos os dias e ela não se atrasa pra correr num frio e ela disciplinar no treino dela e aí, ela de jejum fazendo sparring eu falava, essa mulher não existe, assim, tipo eu não posso desistir como que ela... né? então, às vezes, eu chegava em casa porque eu vivo sozinha na Califórnia e aí, eu chegava em casa, chorava e pensava, eu vou desistir agora e aí, eu pensava, não, mas ela acorda 5 horas como que eu vou desistir? não posso deixar essa... eu desisti, essa menina, né? e quando eu... eu fiquei sozinha numa época em que eu tive algumas desilusões, né? quem me deu a mão foi ela então, assim, eu acho que a Cris, ela não é uma pessoa forte por fora a qualidade dela, ela é dentro, assim, o coração dela é enorme ela é... assim, ter ela aqui hoje é o presente de um ano de aniversário do Rising pra mim é... as pessoas conhecem a Ciborgue é... que é indiscutivelmente a melhor lutadora de MMA do mundo mas, quem conhece a pessoa, Ciborgue, eu acho que... é abençoado, porque... ela me salvou então, assim, é... eu devo muito a ela devo muito a ela e a gente briga às vezes e ela me xinga se eu chego 3 minutos atrasada, ela já me xinga e aí, eu respiro e falo, não posso brigar com ela eu preciso dela e aí, eu tô aprendendo a cada dia com ela então, assim, você treinar com o seu ídolo você conviver com o seu ídolo é... é uma benção e, assim... o que eu fui pro jiu-jitsu, o que eu vejo as pessoas me olhando que eu não entendo quando as pessoas me olham ai, Gabi, é como eu olho pra Ciborgue assim, eu falo, gente Ciborgue tá no meu córner, né assim... realizada pessoalmente, assim, no total é... 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 Minha parte de fim da minha vida. Se você tem que fazer o seu treino de forma correta, se você tem que fazer o seu treino de forma correta, ou seja, eu tenho que sentir muito preocupado. Porém, eu estou comendo um pouco de tempo. Mas, o que é o seu treino de clíder,